O que acham da brincadeira que vamos fazer com o Andy? Eu não gosto nada de brincar com ela, só porque ela é menorzinha da nossa sala. Quem mandou ela ser? Eu é que tenho sorte, sou a mais romântica e a maior de todas. É, Cordinha, você é a maior em altura e em largura. A brincadeira vai ser muito boa. Nós só temos que esperar a vítima chegar. Vamos entrar na fila? Você aqui, Cordinha. Hum, vem aqui, Simoninha. O que os meninos estão fazendo? É um concurso de altura para ver quem é a mais baixinha da turma. Mas para que, se todos sabem que a mais baixinha é a Wendy? Se um de vocês, quando for uma pessoa grande, se casar com a Wendy, seus filhos vão nascer amanhã. Tem que entrar na fila. Você é tão aluno da escola como nós, por isso vá formar em seu lugar. Não quero! Se ela não quiser ficar aqui, você não tem o direito de obrigar. Eu sou a organizadora do concurso e nesse concurso mando eu. Obedeça! Não quero! Não quero! Eu estou mandando você vir! Eu também não vou! Não vou! Ai! 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 As cavalheiras sempre são as mesmas desastrosas. Vem, brilha, e em vez de ajudar a separá-las, começam a gritar. Cuidado, Marisol, ela não pode machucar você. Não se perda, isso aqui é assunto de mulheres. Meninas. Marisol, Wendy. Isso é um toleraço. Onde já se viu? Brigando como se fossem lutadoras. Vamos embora, eu vou sair da escola. Wendy. Aonde você vai, diabinha chorona? Deixa eu sair, seu Joaquim. Eu não tenho mais nada para fazer nessa escola, onde debocham de mim. Debocharam de você? Você está enganada. Claro que tem o que fazer. Estudar, ser feliz. Porque na escola também viemos para ser felizes. Mas professora... Vem, querida. Você e eu vamos conversar. Wendt, é uma exagerada. Agora vai chorar para a professora. Eu não vou deixar isso. Vamos, vamos todas. Não, 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 não. Voltem para cá. Deixem a Lupita conversar a sós com ela. Ela quer ficar com a professora só para ela. E eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Marisol, o que você tem? Ah, sempre acontece a mesma coisa. A minha Lupita acaba consolando qualquer menina, menos eu. Tem razão. Isso é para deixar qualquer um triste. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau.